Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! No vídeo de hoje falarei sobre um dos maiores ilustradores Tolkienianos, Alan Lee, o premiado artista de O Senhor dos Anéis. Alan Lee nasceu em 20 de agosto de 1947 em Middlesex, Inglaterra. Ele é um pintor ilustrador de livros e designer conceitual de cinema. Ele é casado com a figurinista e pintora holandesa Marja Crute, com quem tem uma filha, Virginia. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Eu também gostaria de te fazer um convite se você quer conhecer mais sobre o universo Tolkien, tirar suas dúvidas, fazer parte de um clube de leitura exclusivo com auxílios de estudiosos de Tolkien e muito mais. Torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. Só clicar no primeiro link da descrição. Alan Lee estudou na Ellen School of Art, uma faculdade técnica de arte em Londres. Na década de 60, a escola abrangia os cursos de moda, gráfica, design industrial, fotografia e departamento de belas artes. Alguns dos seus alunos se tornaram personalidades famosas, como Fred Mercury, obviamente do Queen, Ronnie Wood, guitarrista do Rolling Stones e Pete Townshed, vocalista e guitarrista do The Who. Seguindo o conselho de um amigo, Alan Lee leu O Senhor dos Anéis quando tinha 17 anos e isso influenciou muito seu trabalho profissional. Além de seus famosos desenhos em formato sketch, que seria esboço que lhe renderam algumas publicações, seus famosos sketchbooks, Alan Lee é muito conhecido por suas pinturas em aquarela e ele descreve seu estilo como uma combinação de realista e romântico. Suas principais influências, tanto na técnica quanto nos temas, são alguns ilustradores de livros do início do século XX, como Arthur Reckham, que ilustrou clássicos infantis como Contos dos Irmãos Green, Peter Pan e Alice no País das Maravilhas, entre outros. Reckham também realizou ilustrações para livros voltados para o público adulto, como O Sonho de uma Noite de Verão, Contos de Edgar Allan Poe e o texto da ópera de Richard Wagner, O Anel do Nibelungo. Outro ilustrador que influenciou Alan Lee foi Edmund Dula, que ilustrou muitos livros e contos, entre eles uma edição de The Tempest, de William Shakespeare, The Sleeping Beauty and Other Fair Tales, Stories for Hans Christian Andersen, The Bells and Other Poems por Edgar Allan Poe e muitos outros. Por fim, Alan Lee também foi influenciado por Byrne Jones e outros pintores pré-rafaelitas. Alan morou com a sua família em Darth Moor, Inglaterra, onde a natureza local foi uma inspiração para suas ilustrações. Ele mora atualmente com a sua família em Shagford, no grande condado de Devonshire, Inglaterra. Alan Lee ilustrou muitos livros de fantasia, como Fairies, de 1978, que lhe rendeu o prêmio Locus de Fantasia por melhor livro ilustrado do ano. Em 1984, Alan Lee ilustrou o livro Castles. Em 1986, Breakdown Palace. E em 1989, ele ganhou o prêmio Chesley por melhor ilustração interna para o livro Merlin Dreams. Além de muitos outros trabalhos maravilhosos, como The Mobinovian. Não sei se é assim que se pronuncia, me perdoem aí, mas é uma palavra um pouquinho estranha, né? Ainda em 1989, Alan Lee começou a ilustrar a Terra-média profissionalmente, ilustrando as capas de alguns volumes americanos de A História da Terra-média. Ele foi convidado para ilustrar a edição centenária de O Senhor dos Anéis, lançada em 1992. Alan Lee produziu 50 ilustrações para essa edição. Suas ilustrações de O Senhor dos Anéis foram utilizadas em edições posteriores, como por exemplo, esse volume único lançado em 2014. Muito bonito mesmo aqui. É uma edição internacional lançada pela HarperCollins UK. E esse volume único que chegou aqui em 2021, essa mesma edição, só que essa daqui lançada no Brasil. Também ficou maravilhoso com as ilustrações do Alan Lee. Inclusive, se você quiser adquirir esse volume único de luxo de O Senhor dos Anéis com as ilustrações do Alan Lee, compre pelo link do canal, sem custo adicional, e você vai estar ajudando o canal comprando com esse link. Ainda falando em O Senhor dos Anéis, olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo, ou coisa pior, hein? Alan também ganhou a medalha Kate Greenaway de ilustração em 1993 por Black Sheep Before Troy, e o prêmio de melhor artista no World Fantasy Awards de 1998. Ainda em 1998, Alan Lee ganhou mais um prêmio Chesley por melhor ilustração interna em O Hobbit. Essa edição ilustrada por Alan Lee foi lançada em 1997. Em 13 de novembro de 1997, o cineasta neozelandês Peter Jackson enviou para Alan Lee um pacote contendo os dois filmes que ele dirigiu, Forgotten Silver e Heavenly Creatures. Ficou alma gêmeas no Brasil, e uma carta explicando um futuro projeto de filme, que seria O Senhor dos Anéis. Peter Jackson foi muito inspirado por Alan Lee e queria que ele fizesse parte da equipe. Alan Lee assistiu aos filmes e ligou de volta para conhecer mais do projeto, e por fim aceitou participar. Alan Lee, que era um reclusivo chap, e ninguém realmente tinha um número de telefone para ele. Então, nós eventualmente traçamos ele para um pequeno village near Dartmoor, England. Nós colocamos um pacote e fedex-se isso para esse adresse, e nós traçamos o fedex. E nós traçamos o banco, e literalmente traçamos o banco, momento por momento. Jan, o assistant, estava no telefone e disse que era o banco, e ele disse que era 50 mils do village. E então ela chamou ele de volta, e ele disse que ele saiu no campo, e ele disse que ele saiu no campo. E então nós pegamos a pedra, e ele disse que ele saiu no campo, e ele disse que ele saiu no campo, E ele disse que ele saiu no campo daquele momento, que ele saiu no campo daquele dia e ele saiu no campo. Ele sentou a copia de Heavenly Creatures, que eu tinha ouído, que eu não vi, e gostei muito, com uma letra me dizer o que ele era um to e perguntando se eu gostaria de ter envolvido. Nós pensamos que ele provavelmente vai ter em contato em um dia ou dois. Ok, pelo menos ele está lá, vamos só esperar e ver. E sobre três e meio horas depois, Alan phoned-se. Ele pediu-se, ele pediu-se. E três e meio horas, ele sentou-se, ele assistiu-se, ele assistiu-se, ele assistiu-se, ele assistiu-se, ele assistiu-se, ele assistiu-se. Três semanas depois, Alan Lee voou para Nova Zelândia, onde ele e o também ilustrador John Howey se juntaram para fazer a arte conceitual dos filmes, incluindo cenários, objetos, armas e muitos outros detalhes visuais, além de ser considerado líder da equipe de designers. Inicialmente ele ficaria seis meses na Nova Zelândia, mas o projeto deu certo e ele ficou seis anos. Sua filha Virginia também trabalhou como escultora nos filmes e morou na Nova Zelândia por dois anos. Uma de suas contribuições foi o trabalho em madeira para o trono do rei Felden. Alan Lee fez mais de 2.500 esboços para os filmes e os filmes lhe renderam alguns prêmios, mas o principal foi o Oscar. Em 2004, Alan ganhou um Oscar de melhor direção de arte por seu trabalho no terceiro filme da trilogia, O Retorno do Rei. Após seis anos na Nova Zelândia, Alan voltou para sua casa em Darth Moor, em 2004. Em 2005, ele publicou The Lord of the Rings Sketchbook, que ganhou imensa popularidade. Alan Lee voltou a trabalhar como designer conceitual em outro filme de Peter Jackson, King Kong, em 2005. Em 2007, ele também fez ilustrações internas e para capa do livro Os Filhos de Húrin, o primeiro a ser lançado dos três grandes contos da Terra-média. Já em 2008, ele fez as ilustrações internas e para capa do livro Tales from the Perilous Realm, Contos do Reino Perigoso, uma compilação dos livros Roverando, Mestre Gilas da Aldeia, As Aventuras de Tom Bombadil, Ferreiro do Bosque Maior e Folha de Cisco, incluindo também o ensaio sobre histórias de fadas. Ainda em 2008, Alan foi contactado por Guilherme Del Toro para dar continuidade no design dos filmes da Terra-média, nesse caso, O Hobbit. Mas devido aos atrasos na produção, Guilherme Del Toro abandonou o projeto, então Peter Jackson assumiu a direção em 2011. E Alan Lee voltou para a Terra-média como designer conceitual, trabalhando mais uma vez ao lado do ilustrador John Howe, na trilogia cinematográfica de O Hobbit. Os filmes foram lançados em 2012, 2013 e 2014. Em 2017, Alan também fez as ilustrações internas e para a capa do livro Beren Lúthien, o segundo a ser lançado dos 3 Grandes Contos. E para fechar os Grandes Contos, em 2018 foi lançado A Queda de Gondolin, também com capa e ilustrações internas de Alan Lee. Alan também teve algumas aparições nas trilogias de O Senhor dos Anéis e de O Hobbit. No prólogo de A Sociedade do Anel, ele interpretou um dos Nove Reis dos Homens, que foram enganados por Sauron e receberam os Anéis de Poder, tornando-se posteriormente Espectros do Anel. Em As Duas Torres, ele aparece como um homem de Rohan, no forte da trombeta, no momento em que Aragorn e Legolas estão discutindo sobre recrutar civis para a Batalha do Abismo de Helm. E por fim, ele interpretou um músico tocando um instrumento de sopro na cidade do lago, em O Hobbit, A Desolação de Smog. Essas três aparições não foram creditadas. Alan Lee também ilustrou muitos outros trabalhos, como por exemplo, em 1985 ele foi o designer conceitual de A Lenda e não foi creditado. Em 1989, ele foi designer conceitual de As Aventuras de Eric, o Viking. Em 1991, ele foi designer em Histórias para Lembrar, Merlin e os Dragões. Ainda em 1991, ele ilustrou a capa de O Atlas da Terra Média. Em 2005, ele foi pintor de conceito de As Crônicas de Nárnia, O Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa e não foi creditado. Em 2018, ele fez a capa e ilustrações internas de The Wonderer and The Nodder or The English Poems. Em uma tradução literal, seria O Andarilho e outros poemas em inglês antigo. Em 2020, ele ilustrou a edição especial de Contos Inacabados de Númenor e da Terra Média, juntamente com John Howe e Ted Nasmith. Ele também ilustrou alguns calendários Tolkienianos. Em alguns momentos fez ilustrações solo e em outros teve participações de outros amigos ilustradores, como por exemplo, The Tolkien Calendar de 1987, com a participação de Roger Garland, John Howe e Ted Nasmith. E alguns dos calendários que Alan Lee ilustrou sozinho foi, por exemplo, o de 2007, 2008, 2018, 2019 e 2020. Em 2021, ele volta a ilustrar com seus amigos John Howe e Ted Nasmith. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso também me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou no meu link da Amazon. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí 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 E aí